Glória a Deus, Aleluia, dia 19 de dezembro de 2020 Jardim São Felipe, Hortolândia, aqui está a nossa construção Hoje é o grande dia, dia de bater a laje Eu vou caminhar aqui para ver como é que está aqui Treliça, barra de ferro 3 oitavos de fora a fora 178 metros de laje Os caminhões acabaram de chegar, a bomba e o concreto Só dar uma geral para onde está passando os conduites Todos eles embaixo da malha Laje bem amarrada Foi uma grande luta, mas hoje estamos aqui Canamento do banheiro Lavanderia da suíte Suíte do Guilherme O mangote já está pronto aqui Aqui vai 22 metros de concreto 22 metros cúbicos O encarnamento do ralo, da sacada, do fundo e da pia da cozinha Os conduites da área do fundo As colunas centrais, da divisão dos cômodos Coluna central, seis ferros Linha geral de conduite da distribuição Ela vai ficar do lado direito da laje Distribuindo as ramificações para o lado esquerdo As tomadas e interruptores As ligas centrais com ferros de... Ferro de meia e três oitavos Essas ligas vai oito barras de... De meia com setenta centímetros de altura E mais seis e três oitavos Agora chegou a hora Começa a mandar concreto para cima Esse é o nosso amigo que vai monitorar o mangote aí Ralo da área O canamento De descida da água colubial Caixaria Da escada Conduíte do estúdio Quarto da frente De um Almi, Almi tá aí dando a força hoje Guilherme Dá um salve aí Guilherme Guilherme 13 anos 2020 tá enchendo a laje Futuramente ele Tá furada Bom galera Até mais Quando a laje estiver pronta eu gravo outro vídeo Mostrando aí como é que ficou Agora quer começar a subir o concreto Um previsto aconteceu Mangote escapou ali Tá furado Vai trocar Eu vou lá falar pra eles trocar isso aí Almi, senão vai ficar perdendo Muita água lá Tem que tirar Tirar e trocar Olha a turquesa aqui Até mais